Duas horas e oito minutinhos, o Expresso Band News hoje tá um pouquinho diferente. Só um pouquinho. Agora, Band News na área. Expectativa, decisão da Copa do Brasil e aí a gente tem que reforçar o time, né? Bruno Camarão, boa tarde pra você, Camarão. Tudo bem, Sandro? Grande tarde a você, a Thaís e a todos que nos acompanham aqui no Expresso. Expectativa, né, da decisão do principal torneio mata-mata do país, a Copa do Brasil. Torneio recheado de nuances, um negócio maravilhoso. Flamengo chegando mais uma vez à decisão e pela segunda vez na própria história, o São Paulo Futebol Clube, que se auto-intitula dentre os grandes o primeiro, vai tentar de fato levantar esse troféu pela primeira vez. Há 23 anos não foi possível diante do Cruzeiro. Quem sabe agora num outro contexto, né? Murumbi lotado, a vantagem já existe. Basta o empate pra que a história seja feita. Vamos ver, né, se eles combinam com o Flamengo isso. Olha, eu representando o Rio de Janeiro, o Sandro representando o São Paulo. Mas você representando aqui São Paulo, nossa equipe de São Paulo. E eu vou chamar o reforço do Rio de Janeiro, que como disse o Sandro, eu não sei se é um reforço para o time do Rio de Janeiro ou não, né? Porque você tá falando aqui de uma vascaína e um botafoguense. Marcos Lacerda, boa tarde pra você. Deixa eu me hidratar antes aqui. Com o copo do Botafogo ali, tomando uma água pra falar do Flamengo. Né, Lacerda? Achei que ser você, né? Boa tarde, boa tarde a todos. Mas vamos ser parcial ou imparcial, não sei. Mas vamos falar do jogo do Flamengo. É a grande decisão. Digamos que pro Flamengo é o ano, né? Depois de diversos vices e a perda precoce do Campeonato Mundial nesse ano. Super Copa, Recopa, Taça Guanabara, Carioca. Brasileirão tá bem difícil, é o sétimo colocado. E agora São Paulo. Então, falar de vice pro Vascaíno... É doído, hein? É doído, hein? Esse ano, o time do vice é o Flamengo. E tentando, pelo menos, eliminar esse e ganhar a Copa do Brasil. Que, por curiosidade, o Flamengo já teve 15 técnicos estrangeiros na sua história. Apenas o Jorge Jesus levantou um caneco. Dois canecos, né? Brasileiro e Copa Libertadores da América. Será que o São Paulo vai ser o segundo técnico a ser campeão estrangeiro com a equipe rubro-negra? É, ou ele levanta o caneco ou ele levanta a caneta pra assinar o fim do contrato. A gente vai descobrir. Ou se levanta no banco, né? Exatamente. Olha, o Carlos Briggs falando fora do ar comigo, Lacerda, Camarô e Sandro, ele falou o seguinte, olha, tem uma forma de fazer o Flamengo ganhar facilmente. Chama os jogadores no vestiário e fala o seguinte, se vocês fizerem tudo o que vocês podem, levarem o título, São Paulo e ele sai na segunda-feira. É uma forma de convencimento. Ou leva pro vestiário do Dorival Júnior, no caso. Pode ser também. Exatamente. Bom, vamos acionar a nossa reportagem. Primeiro, time mandante de Esquisica. Tem gente que acha que não. Salve o tricô do Paulinho. Você que diz que Zika, Sandra. Tem muita gente que diz que Zika. Mas vamos nessa estádio do Morumbi. Aline Fanelli tá desde cedinho. Pra quem não tá na nossa live, a Aline começou um pouco mais clarinha. Agora já tá com o rosto. Eu ia dizer um pouquinho mais corado, porque tá pouco calor por aí, né, Aline? Boa tarde pra você. Oi, Sandra. Ótima tarde a você e aos nossos ouvintes. Eu ia falar que era o blush que eu passei de manhã, mas agora não dá pra enganar, né? Eu cheguei... Na verdade, eu tô aqui desde quarta-feira. Eu fiz o jogo contra o Fortaleza. Eu montei uma barraca aqui. Eu fico aqui até o domingo. Amanhã tem que pegar credencial. No domingo, chegar bem cedo. Então, eu basicamente tô aqui desde a última quarta-feira. Acompanhando a movimentação dos torcedores que estão retirando os ingressos. O São Paulo mudou um pouquinho esse sistema dos ingressos pra retirada de uma entrada física pra tentar evitar falsificações. No jogo contra o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, muitos torcedores ficaram pra fora, compraram ingresso, tinham QR Code, mas esse QR Code dizia que já tinha entrado. Então, tinha muito torcedor com ingresso original que não conseguiu entrar. E também muitos QR Codes que passaram mais de uma pessoa nas catracas aqui no Morumbi. A troca também de catracas, o presidente Júlio Cazares contou pra gente. Então, por isso, esse cuidado um pouco maior pra essa decisão da Copa do Brasil. Agora, a movimentação é tranquila. E uma atenção pros torcedores que vêm pra cá. Porque precisa trazer um documento com foto original e físico. Não vale o digital, além de uma cópia. E também o comprovante da compra, mas não é o comprovante da compra que chegou no e-mail do titular da compra. É um comprovante que está no site do Total Acesso. Até por isso, muitos torcedores estão se confundindo. E aí, o pessoal da segurança que faz a triagem indica, ó, vai ali naquela casinha azul ali que o pessoal está imprimindo. 10 reais a impressão da Folha. 10 reais. Então, fica a dica, galera. Já vem com tudo impresso pra economizar 10 reais e não precisar ir lá fazer essa troca por aqui. A expectativa é de que hoje mais pro fim da tarde. E amanhã, a movimentação, ela fica maior por conta dos torcedores que moram fora da capital paulista e estão chegando a São Paulo. Hoje de manhã, na nossa programação, conversamos com torcedores que vieram do Rio de Janeiro, do interior do Paraná. Tem gente do Rio Grande do Norte. Então, essa movimentação pro final da tarde, amanhã vai começar a ficar maior. Amanhã ainda retira o ingresso aqui no Morumbi, das 10 da manhã às 8 da noite. E aí, no domingo, não é aqui. Domingo é estádio do Pacaembu, a partir das 10 da manhã, porque só passa pelo perímetro de segurança quem tem esse ingresso físico, viu, Sandro? Aline, vamos lá. Essa parte dos torcedores é importante. Esse ponto, dia do jogo, não é no Morumbi pra retirar os ingressos. E do lado dos jogadores, comissão técnica, São Paulo ainda treina, time tá completinho, tem problema com lesão, algo do tipo. Como é que vem o São Paulo pra essa decisão, Aline? Alguns jogadores ainda no departamento médico, mas não são jogadores que seriam titulares ou imprescindíveis pro técnico Dorival Júnior. Ele utilizou o time titular no jogo de ida contra o Flamengo, poupou na quarta-feira contra o Fortaleza, tanto é que o time titular ficou treinando no CT da Barra Funda. E o Dorival chegou a dizer que foi um dos melhores treinamentos, se não o melhor treinamento que ele deu no São Paulo, desde que ele chegou no clube em abril. Pra então utilizar essa equipe com a força máxima do domingo, uma escalação com o Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Lucas e Caleri, com o Luciano começando no banco de reservas. Dorival não quis confirmar na quarta-feira, mas o fato é que a tendência é dessa equipe titular, a mesma que foi no jogo do domingo passado. A gente traz uma palavrinha do técnico do São Paulo com relação a como está o time nesses bastidores, essa confiança. O Dorival elogiou muito o trabalho que o clube vem fazendo, diretoria, funcionários e os jogadores, nessa busca por um título que ele disse quando ele chegou que o São Paulo disputaria uma final, mas que ele não imaginava que seria tão cedo assim com pouco tempo de trabalho. Vamos ouvir o Dorival. O resultado você não administra. Agora, o trabalho que está sendo desenvolvido dentro de São Paulo, pela sua diretoria, pelos jogadores, pelos funcionários de um modo geral, todo o ambiente que eu percebo em torno do clube, em algum momento alguma coisa muito boa vai acontecer. Eu já falei isso aqui algumas vezes, não imaginava que naquele instante que chegássemos a uma final tão cedo. Nós cativamos essa expectativa, essa esperança no nosso torcedor. Tudo pode acontecer no domingo aqui dentro. Agora, não vai faltar luta, dedicação, entrega, comprometimento dessa equipe. Isso aí eu garanto. Agora, o resultado, não tenho como fazê-lo. Só o homem lá em cima que sabe o que possa acontecer. Em algum momento, São Paulo vai ser compensado por tudo que está sendo desenvolvido dentro do clube. É impossível que isso não aconteça. Tá aí, palavras do Dorival Júnior. A Aline Fanelli vai seguir no estádio, volta daqui a pouquinho. Tem ouvinte impressionado que você está com a escalação, não é oficial ainda, mas na cabeça de bate-pronto, né Aline? Até já, Aline. Valeu, gente, até. Camarão, um minutinho antes da gente chamar o Rio de Janeiro, falar também com o Lacerda. São Paulo, como é que está para a final? Pronto, né? Pronto. Simples, só chegar. Como disse a Aline, né? Segundo o Dorival, o melhor treinamento que ele realizou nessa semana, não que isso garanta o troféu, mas há uma vantagem importante. Não uma vantagem que garanta título, que exalte um favoritismo do São Paulo, não. Porque, do outro lado, tem uma equipe, uma equipe desorganizada, uma equipe com problemas, uma equipe que se comportou muito mal no Maracanã, se esperava, claro, muito mais da formação inicial idealizada pelo São Paoli, mas tem a volta de um cara como Arrascaeta, tem uma opção como Luiz Araújo. Não dá para subestimar, né? A gente está falando de, mesmo sendo uma equipe desorganizada na comparação com a equipe do São Paulo, o Flamengo é menos time hoje, mas Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, enfim, Pedro, são vários jogadores com grande qualidade técnica individual capazes de mudar um rumo de uma partida. E para mudar o rumo dessa partida basta isso, um gol, uma expulsão, um pênalti, enfim. Eu vejo a possibilidade real, claro, do São Paulo se sagrar pela primeira vez campeão da Copa do Brasil, mas estou com muita distância de descartar o Flamengo. Acho que quem está acreditando que o Flamengo é um pobrezinho nessa final, esquece, pode ter surpresa.